Galera, recentemente eu gravei um vídeo aqui falando assim de um faixa branca que tava auxiliando Auxiliando, auxiliando as aulas do professor dele de Jiu Jitsu Aí um monte de gente veio no comentário e falou assim Nossa, faixa branca dando aula, nossa faixa branca não sei o que lá Ô desgama ruim, eu falei auxiliando, ele não tá dando aula, ele não... Desselegante, gente Totalmente deselegante Beleza, mas aí tudo bem, já passou, ele tá lá ajudando o professor dele É, tá bom Mas agora chegou mais um papo aí, velho Tá difícil, galera, realmente tá complicado de ficar aqui falando assim Pô, acontece isso, aí você tem que deixar pra lá, aí, que lá, ah, cada um faz o que quer Mas tem realmente algumas coisas, pesa mesmo, viu cara É verdade Realmente tem algumas coisas que incomodam, velho Tipo, mesmo que não seja da equipe da gente, da academia da gente Tô falando do Jiu Jitsu em geral Ontem eu recebi no WhatsApp uma faixa azul, ponta vermelha, que já não é nada normal, né cara Já vi faixa roxa, ponta vermelha, faixa marrom, ponta vermelha, né Não é tão diferente, né cara Tem algumas equipes aí que colocam a ponta vermelha pra indicar que o cara é instrutor Que o cara tá ali, né, pra ajudar Mas um faixa azul, ponta vermelha, já não é muito normal, né mano O papo não é ponta vermelha É bem longe disso O negócio é que o faixa azul tava graduando os alunos Não Tinha graduando, mano Ô no grau e tudo, velho Aí eu falo pra você Pra que que servem os faixas pretas? Os faixas pretas não tão servindo mais pra nada É a era do poste mijando no cachorro Ah, Gai Gê, mas o que que tem? Eu só tava graduando os alunos ali Mano, se tinha um faixa azul graduando os alunos Onde que tava os faixas roxas? Os faixas marrom Que são mais graduados e poderiam tá ali graduando É isso que eu não entendo, galera Não é chatice não, cara Eu sou um cara assim que eu realmente não importo com nada, mano Se quiser colocar ponteira cor de rosa na faixa Cada um faz o que quer Sou eu que vou chegar lá na academia do cara e falar assim Ô mano, isso aí não pode Mas tem algumas coisas, velho Que pelo amor de Deus Tem algumas coisas que realmente complica mesmo Porque um faixa azul graduando Tira totalmente a autoridade, sei lá Do faixa roxa, do faixa marrom Pô, se vai graduar Pô, se o professor falou assim Ô mano, vai lá e gradua lá a galera lá Põe o grau lá no povo lá, beleza Mas é onde que tá o faixa marrom dessa academia? Não tem? Será? Faixa roxa? Então quer dizer que o faixa azul é o mais qualificado Não tirando o mérito dos faixas azuis, né, cara? Não tô tirando o mérito Mas, cara, tem que ter uma hierarquia aí Alguma coisa aí que indica que Cadê a autoridade dos mais graduados? Porque parece que tá perdendo a graça De você ser graduado, mano Realmente, tá perdendo a graça Chega na academia Os menos graduados não te comprimentam Sei lá, cara Aquela hierarquia, aquela, né Do jiu-jitsu ali Tá se desfazendo Porque um faixa preta tá colocando Um faixa azul pra dar grau Então quer dizer que o faixa marrom Tá ali de enfeite Faixa marrom tá ali só porque Realmente eu não consigo entender O que tá acontecendo com o jiu-jitsu Mas, por outro lado Não, finetada, né Pelo menos essa escola aí Que tão graduando aí Faixa azul, ponta vermelha Que tão graduando Não cobra grau, né Pelo menos já é alguma coisa, né, velho Tem algumas escolas aí que, pelo amor de Deus, né São tops São famosinhas São, mas É cenzão o grau, tá Tô citando noves não Mas, galera Deixa no comentário aí O que você acha disso? Faixa azul, ponteira vermelha Graduando aluno Hã? O que você acha disso? Deixa aí no comentário Pra gente saber a sua opinião, mano Porque, velho Tá osso Tá complicado Tá difícil Mas Isso é ruim pro jiu-jitsu, né, cara Não tô falando que isso aqui é ruim pra mim Nem pra você Porque não vai interferir em nada na sua vida, né O pessoal pode continuar graduando os alunos lá Do jeito que quiser Do jeito que acha melhor Nós não somos ninguém pra falar assim Ô mano Não pode não Para com esse negócio aí A vida continua Só que pro jiu-jitsu É complicado, né Porque um cara Que não conhece muito assim Fala Pô, mas uma faixa azul Dando grau Que que é isso? Mas cadê os faixas marrom? Cadê os faixas pretas? Consegui entender Mas é nada Mas deixa no comentário O que você acha dessa história? Isso é uma escola famosa, tá É uma escola famosa Vamos citar nomes aqui Pra não ficar chato Sem nada Mas Mas com certeza Vocês já devem saber, né, cara Então deixa no comentário O que você acha dessa história Se é normal Você fala assim Ah, toca o barco, mano Deixa a menina faixa azul E graduar todo mundo aí Chicote se tá lá Ou você acha um absurdo E fala assim Pô, mano O maior graduado Que tem lá no faixa azul Conteira vermelha Diabez E cadê a faixa marrom? Ah, sim Galera e gajinha ficam tudo aqui Cadê o que, né? Fui